Vou compartilhar agora a tela aqui na live, né? Aê, ó que lindo, ó. Ó a carinha dele, ó. Eita, pô, vai sair coisa boa daqui, hein. Vamos ver. Depois tem o... O Gamer Sem Prega chorando no Twitter, hein. Fica aí que tem o Sem Prega chorando no Twitter. Bora lá. É, meus amigos, parece que agora estamos em uma competição oficial. De quem faz mais cagada. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Não, não, não. Ah, Tame Games, rapaziada. Ah, Tame Games. Johnny da Bengala Torta mandou cinco... Que isso? Duff, meu amor, adorei nossa noite de ontem. Ah, não, aí não. Sua calcinha de rena estava espetacular. Mano, que bagulho ridículo, cara. Que bagulho ridículo, cara. Meu Deus, cara. Deve ter vergonha essa porra aí, cara. Ridículo, mano. Puta merda, hein. Olha o sonho molhado do cara, velho. Puta que pariu, hein. Vamos lá. Saia da... Basta usar o pão com as dois e para a descrição. Um vídeo para o canal. Hoje estou aqui na correria. Então, por favor, me perdoem. Talvez por uma falta de edição, uma musiquinha aqui no vídeo. Eu vou fazer uma coisa mais direta aqui com vocês. E vamos para as notícias, tá? É uma bomba que foi explodida da maneira stealth, assim, sabe? O que é uma notícia, assim, cara, que é muito estranho. Eu lembro muito bem que quando a Sony lançou... Começou, na verdade, né? Lançar os jogos dela para o PC. Rolou aquele negócio, né, de lançarem, acho que foi o Death Stranding. Certo. Lá naquele streaming da NVIDIA, por exemplo. NVIDIA. E a gente se lembra muito bem que a Sony tinha até bloqueado os caras da Xbox que queriam usar, né, aquele serviço da NVIDIA pelo navegador da Xbox. E, obviamente, tentaram, né, jogar os jogos da Sony por ali. Mas a Sony, eu não sei quem, né, bloqueou o acesso à IP naquele momento. Então, com essas atitudes, a gente pensou o quê, né? Bom, acreditamos, então, que a Sony está no controle disso daí. Exatamente. A Sony, ela está no controle de tudo. Entendeu? Todos os passos que a Sony está dando é calculado, irmão. Entendeu? Ela está no controle de tudo, meu irmão. Certo. Então, o jogo agora estar indo para o Xbox levanta esse questionamento. Quem foi que liberou o jogo para o console? E só fazendo um encaixe aqui no vídeo, antes de dar prosseguimento, eu queria só deixar a recomendação da Promotec Games, o nosso parceiro, para você pagar mais barato em todos os passos de discurso, eu vou tentar ser o mais justo possível nesse vídeo. Mais justo. Mas já de antemão, ainda que o que a gente vai considerar aqui, logo em seguida, seja o fato das coisas... Então, mas ele vai usar alguma imagem fabricada nesse vídeo? Só para saber o nível de justiça que a gente vai ter. Não, mas ele falou que vai tentar. Não falou que ele conseguiu. Ele vai tentar. Vamos ver. Vocês vão entender muito bem. Continuem assistindo o vídeo para você saber do que eu estou falando, certo? O que seria, resumidamente, a Sony não estar sendo a responsável por essa decisão. A Sony ainda assim é responsável pela imagem que o Playstation está tendo agora. Que é de estar faltando lançamentos. Que é de estar faltando novidades. O anúncio do Ghost... Calma aí. A Sony não é responsável pelo lançamento do Death Stranding no Xbox? É claro que é. Ela não vendeu a IP para o Kojima? Não, ela não é responsável, não. Ela não vendeu a IP, pô. Ela vendeu a IP? É o que falaram. Eu não sei se é verdade. Ela vendeu a IP, ela é responsável, né, pô. Se a venda da IP que está permitindo o jogo sair no Xbox, e ela aceitou vender a IP, ela não participou, não? É lógico que é. A Microsoft vende Gears of War para a Epic de volta. Aí a Microsoft não sabe que a Epic vai fazer um Gears e lançar no Playstation também. Pô, mano. Calma lá, né, velho? O Sofiotei? Legal, show de bola. Mas é um jogo só. Então a Sony deixar que esse tipo de coisa aconteça nesse momento... Comedor de anão mandou 5 reais e 1 centavo. Caralho. Como assim, Duff? Achei que você me amava. Quem é esse Johnny, seu boguinha cabeludo, é apenas meu e de mais ninguém. Que isso? Sempre em momentos inapropriados, né, meu irmão? Porra. A gente ficou aqui uma hora e meia aqui. Um hora e meia aqui, trocando uma ideia aqui. Tá fazendo áudio aí, cara? Tá fazendo áudio aí de alguém aí, ó? Tá andando aí, o J.C. É o J.C. Aí você vem... Ele não tá vazando pouco, não. Tá parecendo uma abdução. Alguma coisa, assim. Contato extra-restreste, Lorde. Tá ligado? Extra-restreste. Viemos em paz, povo da terra. Vaja da... Parece aquele cara... Parece aquele cara... Não foi que a polícia vem aí, falando naquele negócio... Não foi isso como você tá ligado? Fala pra esse cara aí não ficar triste, não. Porque o solista também achou que o Death Strand era só dele. Isso aí, exatamente. Aí, cara. Valeu, valeu, mano. Valeu pelo cincão aí. Vai te lascar, meu irmão. Vai, vai se puder. Dufão. Dufão. Eu tava assistindo a live aqui, dos líderes sonistas. Meu irmão... É um desespero que você não tem noção. E no final da live, os cidadões... Tipo assim, meio que entregaram. Desistiram, tá ligado? Do bagulho. Um falou que nunca foi sonista. Outro falou que vai abrir mão no Playstation. Os caras surtaram, viado. Surtaram, meu irmão. E eu fico muito triste com uma coisa dele. Eu fico muito triste com uma coisa dessas, cara. Mas vamos lá. Vamos terminar esse hatch aqui. Depois a gente vai partindo pra outros... Outros controles de dano ou desespero, seja o que for. Vamos lá. Mesmo, mesmo que não tenha sido decisão dela. É uma estupidez. É uma babaquice por parte dela. A falta de noção do que tá acontecendo. Porque isso dá a impressão de que o pessoal dentro da Sony tá de olhos fechados. Tá vivendo num mundo do pirulito. Onde é que os caras estão com a cabeça de deixar que um anúncio como esse seja feito pro Xbox. E, do lado do Playstation, não se tem quase mais nada de anúncio. Então, não tem pra onde correr. Alguma porrada a Sony acaba tomando nessa história. E os caras, obviamente, sabiam que isso ia acontecer. Porque mesmo que não tenha sido ela. Tenha sido, sei lá, a Kojima Productions. Que tava lá no contrato, por exemplo. A gente já vai falar disso aí, dessa possibilidade. Mas ainda assim, velho. Olha que burrice. Que, mano, dentro da Sony hoje em dia, velho. Olha, chamar de animais... Então, porque qual que é a sensação deles? Tá? A sensação deles. Não tô fazendo uma leitura do que aconteceu. Tô falando aqui que é uma sensação que eles estão tendo, entendeu? Há uma escassez de jogos, triple E, do jeito que eles gostam no Playstation. Os acordos de exclusividade que a Sony tá fazendo. A gente sabe que é uma forçação de barra por parte do mainstream. Por parte da própria aceitacionista. Mas, na verdade, não é o que eles querem. Mais uma vez. O que eles querem? E aí, é o Star Wars Part 3 com gráficos ultra realistas. A porra toda. Entendeu? Um Gorafor no Egito. É isso que eles querem. Não é um Stellar Blade. Não é um Silent Hill. Não é. Então, esse é o sentimento. Está faltando algo. Além desse sentimento, qual que é a parada? A Sony lançando mais jogo no PC do que no próprio Playstation. Quando a Sony anuncia um Lego na... Oi? Um detalhe interessante. Hã? Hoje é o lançamento do PS5 Pro. Isso, o Niki tá falando. Caralho, é mesmo, né? É dia 7, caralho! É mesmo, mano, é. E no dia do lançamento do PS5 Pro, o Death Stranding chega ao Xbox e ofusca o lançamento do console da Sony. Ou seja, velho... E é capaz de amanhã, a D8 publicar uma comparação do Death Stranding no Xbox, e não a comparação de algum jogo no PS5 Pro. Ó, e eu ouvi falar... Ah, e eu ouvi falar... E eu ouvi falar, não sei se é verdade, no X, que a versão do Xbox está melhor do que a do Play 5, hein? Isso, aí é o Goat Game que falou, né? Aí também é foda, né? Quem que falou? Não sei, mas... Mas chegar lá é o Goat Game que falou isso aí. É foda também. Ah, filho, não é não, mano. É um perfil lá qualquer, mas não é o Goat Game. Porra, não. Tá bom. É um perfil... Pô, não é um perfil qualquer, também. Qual que é? Ah, um lá. É o Juninho Forbidden West. Não é o qualquer. Qual que é, então? Ah, um lá. É o Juninho Forbidden West. Aí você pega lá, é... O grande lançamento single player, Astrobot. Aí outro, que é o Lego Horizon, tá chegando no Switch. Então o sentimento é ruim. Que sentimento ruim. Tá ligado? Puta que pariu, cara! Sem brincadeira, agora, a Doriana Ximenez mitou na live fake do PS5 Pro... Eita! Doriana? Quem? Doriana Ximenez. Aí é foda. Não tem nem graça isso, cara. Valeu, valeu, mano. Ele não tá ouvindo. Ele até tirou lá o headset. Até tirou o headset aí. Obrigado, mano. Valeu mesmo de coração aí. Então, aí você vê isso acontecendo. A Sony lançando mais jogo no PC do que no Playstation. E agora, tipo, um grande... Cara, tipo assim, o Devistrand, cara, em questão de gráfico, investimento, produção, marketing, Kojima... Velho, ele é uma grande IP associada ao Playstation, cara. É um grande jogo AAA do PS4. Compôs aquele line-up de jogos grandes do PS4. Que foi ovacionado. Aí chega o Xbox. Detalhe, no dia do lançamento do PS5 Pro... Imagina o sentimento desse maluco, cara. Imagina, cara. Tipo assim, parece que a Sony perdeu o controle. Tipo assim, ô, mano, calma aí. Só não lança no dia do... Né? Do lançamento do PS5 Pro, pô. Lança a porra depois. Vamos focar aqui... Não, não, não. Só não tem poder nenhum mais sobre a IP. Caralho, mano. Imagina como que tá o maluco agora, mano. Mal. Tá virando elogio ou uma ofensa ao próprio animal. Porque não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. Então é aquela coisa, né? A gente faz o vídeo pra passar a notícia. Duff, me ajuda. Libere. Duff, libere pro chat. Bora pra suruba de anão. Apenas libere. Desculpa, chat. Soquei em me ter forte no anão. E a Liv caiu. Fala, Nari, que é alcinha de boquete. Você tá rindo, filho. Eles ouçam. Eu não sei. Eu não sei quem começa essas brincadeiras sem graça, cara. Que agora todo mundo fica falando isso. Não, sim, é de boquete. Lembrando que em suruba de anão, o buraco é sempre mais embaixo. O que você tá falando? O pessoal tá rindo. Ele zoou o pão primeiro e ele tá rindo de mim. Tá rindo de quê? Suruba de anão, o buraco é mais embaixo. Que lixo, cara. Lixão da porra. Deixa eu seguir o react, caralho. Porra, mano. É possível um negócio desse. Então é aquela coisa, né? A gente faz o vídeo pra passar a notícia, mas não tem como, velho. Você não colocar um pouco do seu pessoal nos vídeos. Porque, olha, é intancável. Os caras perderam a noção das coisas. Vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu tento ser o mais balanceado possível no conteúdo que eu faço. Eu não vou ficar fazendo conteúdo sensacionalista só pra reclamar, né? Ou só pra ficar aqui esbravejando. E que... Isso aqui é indireta pro Prata, hein? E isso é indireta pro Prata, hein? Esse não é o meu jeito de fazer as coisas. Eu busco trazer tudo na mesa pra que vocês tirem a conclusão de vocês. Certo? Só que nesse caso, cara, não tem como eu não bater um pouco o martelo aqui também. Também se coloca no meu lugar. Pra quem acha que eu tô reclamando à toa aqui, se põe no meu lugar. Você olha pro Playstation agora... E cadê? Cadê os lançamentos? Cadê as novidades? O que vai ter pro ano que vem, a gente já sabe tudo bem. Legal. A gente já tá cansado de saber que ano que vem vai ser show de bola. Let's Dream 2, possivelmente, né? O Wolverine. Gosto Aviotei. Pô, três dias.